O Grêmio quer contratar um centroavante, tem a negociação com Cavani, que até 5 de outubro, ou até o Cavani decidir se vai jogar na Europa ou não, tudo é possível. E tem vários outros nomes especulados no Grêmio, Diego Ross, que não é bem um centroavante, Stuani, entre outros. E agora surgiu um jovem angolano muito promissor, que de repente pode ser a solução, pode ser um novo centroavante do time do Grêmio. Mas antes de começar a falar sobre esse jovem angolano que pode pintar no time do Grêmio, vamos fazer o seguinte, se tu não é inscrito ainda no canal, chegamos a 100 mil inscritos, então vamos logo pra 200 mil, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra receber os vídeos aqui do canal. Ah, e se tu já é inscrito, deixa o teu like, obviamente. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, de onde que surgiu essa informação do atacante angolano do Grêmio? Tô inventando, onde é que eu tirei? Bom, Globosport.com trouxe a informação que o Grêmio quer contratar, de fato, uma jovem promessa angolana. O centroavante Zini, centroavante que é angolano, joga lá na Angola e ficou conhecido no Mundial Sub-17 no Brasil o ano passado. Quando o Brasil foi campeão, muitos nomes já surgiram de Mundial Sub-17, inclusive, e esse jogador angolano, na oportunidade, fez dois gols na competição. A Angola, em si, fez apenas quatro gols. Ele fez metade dos gols de seu país. É um jogador que atua no 1º de agosto, o time lá da Angola. Ele subiu para os profissionais recentemente, é um cara que tinha 17 anos no ano passado, agora está com 18 anos e subiu para o futebol profissional. Ele é tido como uma grande promessa do futebol angolano e do futebol africano em si. Ele é um centroavante completo, muito do que se pede hoje no futebol europeu. É um cara forte fisicamente, é um cara veloz, tem um arranque muito bom, não é um centroavante que fica paradão lá, que não tem muito arranque, não. É um centroavante com arranque, principalmente ali nos últimos 30, 20 metros para fazer o gol. É um bom finalizador, cada vez mais, isso sempre foi pedido, mas cada vez mais é necessário os centroavantes que finalizem muito bem e de fora da área também. E o Zine chuta de fora da área, então é um atacante perigoso em todas as fases do ataque. E ainda é bom de bola aérea. Lembrando que o Grêmio busca um centroavante com características parecidas com as do Diego Souza, que hoje é um jogador mais de área, bom finalizador e que tem um bom toque de bola quando sai da área. O Zine é mais ou menos isso, só que com o Acréscimo, ser um jogador obviamente muito mais jovem e também ter velocidade, também ter vigor físico. É um jogador bem moderno, é um centroavante moderno que se contrata hoje no futebol europeu. O Grêmio, segundo o Globosport.com, fez uma proposta de 100 mil dólares pelos direitos econômicos do atleta por 70% dos direitos econômicos do Zine. O primeiro de agosto negou, até porque a multa recisória para tirar ele do futebol angolano é de 5 milhões de dólares, nem é tão alta assim para o jogador promissor de 18 anos, ela é bem baixa, tudo bem o jogador estar jogando no futebol angolano, um mercado totalmente alternativo, então não é um valor tão alto assim, mas o primeiro de agosto ele topa negociar essa multa recisória. E eu acho que é o que o Grêmio deve fazer. Eu acho que esse negócio não deve sair por menos de um milhão de dólares, ou pelo menos algo próximo disso. É um jogador que provavelmente, por já ter 18 anos de idade, por já estar jogando no futebol profissional, mesmo que seja no futebol angolano, é um cara que vai chegar ou para ser do time principal, uma opção, ou para trabalhar na transição, para ver se o jogador realmente consegue se adaptar bem ao futebol brasileiro, está pronto para ser profissional do Grêmio. Mas até por esses valores, acredito que é no mínimo uma transição para começar a ver se ele está maduro o suficiente para jogar no futebol profissional do Brasil, ou se já estiver, se for algo já coletado pelo Grêmio, essas informações, aí bota o jogador diretamente no profissional. Lembrando que, segundo o clubesport.com, o jogador gosta da ideia de vir jogar no Brasil, principalmente pelo fator língua, né? Fala-se português também na Angola, então para o jogador ter a sua primeira experiência fora do seu país, num país onde ele fala língua, ele acha que isso seria interessante. Então por isso o jogador gosta da ideia de jogar no futebol brasileiro, além de, obviamente, o futebol brasileiro ser uma liga muito mais competitiva que o futebol angolano. E eu acho muito interessante o fato do Grêmio estar pensando fora da caixa, porque centroavante bom e jovem é muito difícil se contratar, é muito complicado, é muito caro. Olha o exemplo do Flamengo, que tem Gabigol e Pedro. São caras muito caros, são caras muito difíceis de se contratar. O Grêmio até tentou contratar o Pedro no começo do ano, mas o jogador quis jogar no Flamengo. Então realmente é muito complicado conseguir contratar um bom jogador e jovem. É caro. O centroavante, atacante em geral, já é caro. O centroavante é mais caro ainda. Então acho muito interessante o fato do Grêmio estar pensando um pouco fora da caixa, buscando um jogador fora do radar dos outros times do futebol brasileiro. É um jogador que pode chegar, pode se desenvolver no clube, pode ser vendido para fora depois, dando ainda mais dinheiro para o Grêmio. O Grêmio conseguindo lucrar com as negociações desse jogador. E se não for para tudo isso, pode ser aproveitado no time principal. É algo que o Grêmio faz muito bem nos últimos anos. Faz jogadores para vender para fora e para ganhar dinheiro, mas também cria jogadores nas suas categorias de bases, nas suas categorias de bases, para jogar no profissional. O Grêmio faz isso muito bem e já fez com os jogadores que chegaram na idade de sub-20 do Grêmio, se desenvolveram no sub-20 do Grêmio, foram profissional e foram muito bem. Exemplo, Ramiro e Alex Teres chegaram do Juventude. O Alex Teres foi vendido logo na sequência, deu um bom dinheiro. E toda jamela pode ser vendida e dar mais dinheiro para o Grêmio. E o Ramiro ficou no Grêmio, passou por altos e baixos, se desenvolveu no Grêmio e agora está no Corinthians. Foi campeão no Grêmio, deu uma entrega muito interessante para o time do Grêmio. E o Grêmio trabalha muito bem a sua categoria de base, desenvolveu jogadores tanto para ficarem no profissional, tanto para serem vendidos. Inclusive hoje eu acho que tem um cara que vai ajudar muito o profissional do Grêmio nos próximos anos, que é o Rodrigues, o Tonhão. Eu acho que esse cara está pronto para ser um reserva imediato. E no futuro, pode ser daqui a três, quatro, cinco temporadas, até mesmo um titular do Grêmio. Vou deixar aqui embaixo o link da matéria, onde fala melhor sobre o jogador africano, jogador angolano que está na mira do Grêmio. Se quiserem clicar lá e conferir a matéria do Globosport.com. Mas o fato é isso, acho uma boa aposta. Não tem como tirar da caixinha do aposta, porque é um jogador que a gente conhece muito pouco, muito jovem. Então não tem como dizer se é uma boa contratação ou não. Mas é uma aposta e eu acho que o Grêmio tem que pensar fora da caixa mesmo, porque contratar centroavante é muito difícil. Renato sempre fala isso e eu concordo com ele. Feito isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.